Quem tem seu amor distante Que gosto que pode ter Quanto mais o tempo passa Mais tem conta de te ver Eu moro aqui tão longe Longe do meu bem querer A saudade me maltrata E a distância faz sofrer Se eu pudesse voar Onde é minha função Nos braços do meu amor Com quem eu vou me casar Depois de nós dois casados Ninguém vai nos separar Nós vamos se ver feliz Até onde nos levar E quando chega a nadinha E fecho a noite eu sei Às vezes choro sozinho Recordando de você A noite com a cabela Fazer a minha oração Pedirá Deus que eu me ouça É fazê-la Pâ unas sofrir Já o fiam Tá na noite Música Amém.